Quando um dos meus melhores amigos falou que o M. Night Shyamalan só tinha feito o sexto sentido de decente, eu pensei, será mesmo? Será que ele só fez esse filme de bom em sua carreira inteira? Será que o sexto sentido é apenas decente? Então eu fui estudar um pouco sobre ele. Eu vejo pessoas mortas. Meu nome é Hedwig, eu tenho Red Sox. Então, em uma simples cena de diálogo, podemos reparar algumas coisas. Por exemplo, o protagonista interpretado por Bruce Willis não tem um relacionamento muito bom com a sua mulher, pois na primeira oportunidade ele esconde a sua aliança e sempre deixa a mulher na segunda opção. E a criança, ela é a nossa visão. Vemos a cena inteira pelos olhos dela, de um lado para o outro. Isso sem analisarmos o diálogo, ser um diferencial muito grande do M. Night. Ele poderia ter muito bem cortado a cena como um diálogo qualquer, mas teria o mesmo impacto? Teríamos notado essas informações? Possivelmente não. Ele gosta de fazer justamente isso, omitir a informação. Muitos diretores de hoje em dia o deixam tudo explícito, de uma maneira de fácil entendimento e jogado na cara do telespectador. Por exemplo, em Sinais acompanhamos a história de uma família que descobre uma série de círculos em seu milharal, mas vamos focar nas informações que o filme quer nos passar. Por exemplo, o padre interpretado por Mel Gibson perdeu sua fé. Em um simples frame podemos perceber isso, e não existe um sinal maior de perda de fé que um padre arrancar o próprio crucifixo da parede. E não foi só isso, podemos ver sua tristeza pela fotografia, um cenário sem vida, sem foco. Isso é dirigir bem. E isso, isso é um close, ou um close-up. É um plano utilizado no cinema conhecido pelo seu enquadramento bem fechado. E é normalmente utilizado para mostrar a reação de alguém ou a falta de reação. Porém, diferente de alguns diretores, eles sempre tentam dar um significado maior para seus close. Mas por que seus close são tão impactantes? Observando essa cena de sexto sentido, podemos entender o porquê. Um pai triste no funeral de sua filha, olhando o VHS que recebeu de um menino estranho. Ele fica feliz ao ver a sua filha pela última vez. De acordo com o que a cena vai passando, conseguimos entender o que estava acontecendo. E cada vez que a câmera chega mais perto, conseguimos entender que, na verdade, a mãe que continuava deixando sua própria filha doente. E de acordo com o que vamos chegando a essa conclusão, a câmera chega mais perto. E vemos uma explosão de emoções, tanto ódio como tristeza e muitas outras. Ele sabe trabalhar muito bem com seus atores. Isso porque ele é um ator também. E está em quase todos os seus filmes, fazendo uma pequena participação. Ele sabe fazer com que os atores usem 100% do seu talento e potencial. Falamos tantas coisas boas de Shyamalan, então por que as pessoas o odeiam tanto? Podem existir milhões de respostas, e acredito que uma das respostas seja o seu próprio marketing. Por exemplo, ele consegue trabalhar muito bem a mistura de gêneros. Em Sinais, ele trabalha a ficção científica, a religião e o drama. Mas o filme é vendido apenas como ficção científica. Quando na verdade é um filme 90% drama com 10% de ficção. Alguém compra o ingresso e espera para ver um certo tipo de filme, no fim acaba vendo o outro. Acaba sendo uma grande decepção, e colocam a culpa no filme. Plástico. Falando com um plano plástico. Um outro problema são as comparações a seus outros filmes. Por exemplo, em todas as capas, inclusive Fim dos Tempos, que é um filme nove anos depois, estão comparando a Sexto Sentido. Não só isso, também houveram milhões de revistas e programas de TV falando que ele seria o novo Spielberg, ou o novo Hitchcock. Quando na realidade não tem nada a ver. Hitchcock falava que para fazer uma boa cena de ação, precisaria de uma boa montagem. Em Corpo Fechado, ele faz uma cena de luta inteira, sem corte algum. Ele realmente peca em alguns filmes, que nem parece que foi ele que escreveu e dirigiu. Parece que ele estava com má vontade, e que nem era o próprio Shyamalan. Podemos reparar isso em uma simples cena de tensão, entre a Dama na Água e o Sexto Sentido. A Dama na Água tenta ridiculamente criar uma simples cena de tensão, onde existe um monstro atrás dele e simplesmente... Vejam a cena. Parece que ele tentou nos dar medo, mas na verdade, acabou sendo uma cena engraçada. Em contradição, temos uma cena de Sexto Sentido, na casa do menino protagonista. Repararam como os detalhes fazem a diferença? Não foi uma cena engraçada. Foi uma cena para criar um tipo de medo, e uma tensão no telespectador. Sim, Shyamalan erra, como qualquer ser humano. Talvez tenha sido algum desses motivos que eu falei, talvez não. Se não é minha questão de opinião. E para quem não viu nenhum filme, ou já viu alguns, dê mais uma chance a ele. E fica o questionamento de novo. Será que ele é apenas decente? E se me perguntarem qual filme mais conversa com todos esses aspectos e detalhes do M. Night, eu falaria Corpo Fechado. Ele está começando. Diz-me um pouco, David. Quando você acordou esta noite, foi isso ainda há? A tristeza? Não. I think this is where we shake hands.